Acessórios de games, celulares e relógios, você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. Siga o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto! É nóis! Em 1993, olha, tô ficando velho. Tô ficando muito velho! Meu Deus do céu! Jogo feito pela Capcom, lógico que não pode faltar esse efeito sonoro clássico. Bem-vindo a Agrabá, a cidade do mistério, do encantamento, do merchandising mais rico deste lado do Rio Jordan. Ok, foi meio bugado esse inglês, mas enfim. Posso ver que você está interessado na excepcionalmente rara, eu acho então que você seria recompensado em considerar isto. Como tantas coisas, não é o que está lá fora, mas é o que está aqui dentro que conta. Muito obrigado pelo follow, Paty, seja bem-vindo, minha querida. Esta lâmpada mudou o rumo da vida de um jovem. Aí ele explica a história do filme. Quem já assistiu o Aladdin do Super Nintendo sabe a história, não. Quem já assistiu o Aladdin da Disney já sabe a história, mas afinal de contas o jogo conta de uma forma bem resumida, então dá pra acompanhar de boa. Depois de todos os meus anos procurando a caverna das maravilhas, agora se lembre. O resto do tesouro é seu, mas a lâmpada é minha. Aí é o comecinho do filme, né? O prólogo. É muito legalzinho essas animações, é muito bem feito. História contada pelo próprio gênero, bem lembrado. Aí obviamente o bichão vai fechar a boca, porque né? Quem perturba o meu sono sou eu, gazenho, um ladrão. Saiba disso, somente um pode entrar aqui. Um cuja não sei o que está lá dentro. O diamante bruto. Essa parte eu não esqueço. Ó, não! Então, apenas um pode entrar. Eu devo achar este um. Esse diamante bruto. É legal que no teaser trailer do Aladdin, do live action que está pra lançar, eles colocaram essa cena. Eu achei demais. Muito obrigado aí, Studio Gamer. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado pelo sub. Então vamos lá, meus queridos. Aladdin aqui, da Disney. Começou aqui com o estilo. Ok. O jogo tem um sistema de password. Obviamente os jogos antigos tinham mais esse esquema. Eu não sei nenhum password, mas só pra mostrar pra vocês aí, pra quem não sabe. Zeca é pau-gordinho. Muito obrigado pelas cocas, meu querido. Tamo junto. Eu vi que você mandou umas lá em cima também. Muito obrigado, velho. Tá, aqui eu não vou mexer em nada. O control type tá perfeito. Som, BGM e tal. Não tem nada pra mexer. Olha, os efeitos sonoros dos jogos da Capcom antigos são fenomenais, velho. É muito clássico. Olha esse efeito sonoro de quando eu aperto o botão. Oh! Até um orgasmozinho básico, enfim. Bora começar, galerinha. É... Controles. Aqui você pode pular, você pode correr. Você pode tacar maçãs, que é a arma principal do Aladdin, a única que ele vai ter. Ou você pode pular nos inimigos pra derrotá-los também. E o Aladdin é meio acrobata, velho. Então, você pode fazer várias coisas aqui, retiradas do circo. Aqui, ó. Taca maçã, pula na cabeça dele e GG, tá? E esses potes aqui sempre revelam alguma coisa. Maçã seria mais ou menos a munição que você tem, né? Mas eu não costumo usar muita maçã, não. Ah, você pode pular na cabeça do véio aqui. Ele vai te levar aqui pra cima. É... Primeira coisa que você faz, vem aqui e pega essa capa. Porque é uma capa que você pode usar pra planar. Isso aqui é essencial, velho. Pra você zerar o jogo com muito mais facilidade. O bom é que se você não pegar aqui, você pode pegar em outras fases também. Isso é bem interessante. A flecha quase me pegou. Vou tomar muito cuidado. Vou dar uma pôr-quicada aqui na cabeça das cobras. Esse jogo é bom demais, né, Paty? É fenomenal. Eu ainda prefiro muito mais essa versão do que a versão do Aladdin de Mega Drive, que eu também zerei recentemente. Essa versão eu acho muito mais clássica. Sei lá. Cresci jogando, zerando ela, então... Não tem como. Lássica-se. Deixa ele lá, então. Vambora. GG, meus queridos. Vim pela parte. Seja bem-vindo aí, Johnny. Muito obrigado. Vamos lá, então. Bom, aquele besouro lá que eu peguei, ele dá acesso a esse bônus aí que a gente pode fazer depois de cada fase. Então é só você rodar aqui e apertar o botão de novo pra parar. Tá bom? Só me confirmem se o som tá bom pra vocês, tá? Se não tá muito baixo, se não tá muito alto, se tá tranquilo, tá bom? Ah, daqui a pouco eu explico pra que servem as emeraldas do caos. Duas vidas. Ah, GG, mano. O melhor que você pode pegar é o Gênio, mas também é o mais difícil. Ele aumenta o seu coração, suas vidas lá. Mas as vidas vão ser bem úteis pra mim, porque tem uma fase que eu costumo morrer bastante, então, né? A versão de PS1 é o Nazira's Revenge, né? Ele é como se fosse uma continuação do Aladdin. O que também é muito legal. Não deixa de ser muito bom, mas... É treta aquele jogo, viu, bicho? É treta. E ele é meio ponto EZ também. Mas enfim, deixa isso de lado. Opa! Beleza, perfeito. Aqui eu vou... Ah, deixa eu explicar pra eles que servem os diamantes. Se você pega uma boa quantidade de diamantes, a sua barra de vida aumenta. Aqueles corações são sua barra de vida. Quer ver? Eu vou tomar um hit pra vocês verem. Tomei um hit, perdi um coração. Então, velho... É... Esses diamantes aqui, eu acho que se você pega... Não lembro se é 50 ou se é 100, você aumenta um coração. Então... Ah, e o frango assado, o pãozinho, você recupera a vida. O frango você recupera toda a vida, e o pão você recupera uma, se eu não me engano. Então, tenta pegar o máximo de diamantes que você conseguir. O vermelho, ele te dá mais quantidade. Então, isso é bom. Pô, muito obrigado a Isaac. Tamo junto, meu querido. E valeu aí, Johnny, pelo sub. Ô, cacilda. Ah, vai dar risada mesmo? Então, se lasca aí, seu trouxo. Essa parte, quando eu era criança, eu não conseguia passar nem a pau, velho. O abô, ele vai de boa pra parede. E eu tenho que ficar me lascando, mas... Ela acaba sendo bem fácil. Aí você vem pra cá. Sobe pra cá. Abaixa. GG. Aquele diamante lá é bem fácil pegar. Oxe, calma, bicho. Ô, David, muito obrigado aí, meu querido, pelas cocas. Seja bem-vindo, mano. É nóis. Beleza. Terminamos. É, com a irmã do Jafar, né? Porque no Nazeiras Vivente, a Nazeira seria a irmã do Jafar. Não, filho? Não, não, não. Ah, tem um pãozinho aqui, já me ajuda. Essa fase é maravilhosa, que a gente vê o palácio na distância. Isso aqui é sensacional. É, não, eu não vou tentar zerar pegando todas as gemas vermelhas. Porque tem umas gemas que são muito tretas, bicho. Mas você consegue um final relativamente melhor se você termina com todas as gemas. Não é exatamente um final diferente. É só umas telas que passam no final. Não tem praticamente nada de diferente, mas... Enfim, né? Vou pegar essa vida aqui pelo ruê. É, as lâmpadas são vidas, né? Acho que isso ficou bem claro já. Muito obrigado aí pelas cocas, Mau. Tamo junto. É nóis, velho. Aqui eu vou descer pra pegar o pãozinho. Eu não vou abusar muito, porque quando eu começo a abusar, bicho, eu começo a morrer que nem um imbecil aqui. Beleza. Diamante, diamante. Esses diamantezinhos são maravilhosos, né, bicho? Não tem como não querer pegar tudo. Opa. Não, era pra me pendurar. Ah, não! Tá vendo? Maravilha. Primeira morte. Porque eu fui trouxa aí e quis pegar o diamante vermelho. Por isso que eu não gosto de pegar essas porcarias. Ai, ai. Esquece essa nubice. Vambora. Não tô jogando pra não morrer mesmo, então vambora. Se bem que terminar esse jogo sem morrer é um pouquinho treta, em certas fases. Especialmente a fase do fogo, bicho. A fase do fogo é de outro nível. Eu vou ruxar aqui pro final, porque eu não tô afim, tá ligado? Não tô com paciência. Vamos ver. Vamos ver. Tem que pegar mais o hábito de tacar maçã. Pelo menos os diamantes vermelhos que a gente pegou, eles não voltam. A gente pega uma vez, GG, ó. E a gente vai nesse paninho aqui, que é maravilhoso. Opa, aqui vem com cuidado. Poxa, o bicho spawnou de novo. Obrigado aí, Moisés. Tamo junto. Ai, não! Pronto, peguei. Aqui, ó. Eu costumo ver aqui por baixo. Aí você pega esse diamante e vem direto pra cá. O safadinho vai tentar te bater, mas não se preocupe. GG. O abo, ele não serve pra nada. Só pra comer maçã e ir embora, bicho. Então, não liga muito pra ele, não. Ele tá aí pra te acompanhar durante as fases, mas... Ele é fofo, só isso. Ele só tá aqui pra ser fofo, basicamente. Ah, frango não precisa. Deixar aquele frango bonito pra trás. Bom, chegamos no primeiro boss do game. É provavelmente o boss mais difícil da história da humanidade dos jogos de Super Nintendo, então... Prestem muita atenção. Com cautela no que eu vou fazer, tá? Esse chefe é extremamente difícil, hard. Vocês provavelmente vão morrer muito. Tentando matar esse desgraçado. Eu fiquei num cantinho muito safado ali. Pronto. Matou. O abo, ele fica tritando lá em cima. Que resultado, Zabu. O abo é tipo o Tails. É, mas o Tails do Sonic 2, né? Esse Tails... Os outros Tails, eles ajudam. O Tails do Sonic 2 não serve pra nada. Só pra você dar risada dele. Acho que faltaram dois diamantes. Cálculos corretíssimos, meus queridos. Beleza. Aí você aperta e vai pra próxima tela. E esse aí que apareceu em cima foi o Password. Que a gente usa quando precisar voltar. Caso a gente tenha que desligar, sei lá. Na versão BR desse jogo, esse boss bugava. What the fuck? Ainda bem que eu não peguei a versão BR, bicho. Bom, aí é o Aladdin conhecendo a Jasmine. Eles conversam. Eles dão uma namoradinha de leve. Mas eles são encontrados pelo guarda. Que levam o Aladdin direto pro... Pro calabouço do palácio, né? E a Aladdin é filha do sultão. Ela é uma princesa, obviamente. Aí tem esse velho que o Puma adora, inclusive. Que é o Jafar. Certo, certo. Essa parte aí vocês já sabem, né? É o Jafar disfarçado de homem velho. Que vai chegar pra... Levar o Aladdin pra caverna lá das Maravilhas. Mano, esses dentes amarelos dele é muito bizarro, velho. Não, não cheguei a ver não, Lucas Venancio. Ainda não, mano. Conheço nada desse jogo. Pô, esse jogo é muito bom, Renan. É um clássico, bicho. Bom, aqui a gente já tá dentro da Caverna das Maravilhas, tá? E tem alguma coisa ali em cima? Tinha uma entradinha safada lá. Mas enfim. Não queria fazer isso, mas tudo bem. Bom, aqui a Caverna das Maravilhas. Essa pra mim é a melhor música do jogo. É de longe a melhor música do jogo. Escutem um pouquinho ela. Essa música aqui é... Puta que pariu, velho. É maravilhosa demais essa música. Peguei mais um pisorinho lá. Essa música, inclusive, eu acho que eu coloquei no meu top 40... Minha top lista de melhores músicas dos jogos. Eu acho que essa música tá lá. Com a certeza. Esse diamante aqui é meio safado. Pegar esse diamante aqui. Ó, você percebe que os diamantes vermelhos, eles dão mais em quantidade, né? Então isso é muito bom! Ah, dane-se. Uma bolha apontando pra baixo por causa do tesouro. Olha que safadinha. Será que tem alguma coisa aqui atrás? Não, não tem nada, né? Aqui você toma cuidado com os esqueletos e com as espadas ambulantes. Beleza. Parte curtinho, tá ligado? Já chegou aqui, ó. Aí o tapete mágico acorda e fechou a fase. Mas aí tem a parte 2 agora. Então, o Ricard das Cocas ajuda a gente a subir no ranking, meu querido. Então você ajuda a gente a ficar mais reconhecido na plataforma, basicamente. A versão de Mega eu joguei recentemente, o droide. Eu nunca tinha zerado. Eu achei legal. Fiquei irritado, especialmente no último chefe. Mas eu prefiro essa versão ainda. Sendo bem sincero. Ah, mas bem que você pula na base da espada. Puto, quase peguei o coração. Ah, duas vidas de novo. Tá ótimo, velho. Quanto mais vidas quiser. Dá uma vida. Pode dar tudo. Obrigado aí, Pedro e Arthur. Valeu pelas Cocas, mano. Tamo junto. Maravilha. Opa. Você disse Caverna das Maravilhas? Bom, essa fase aqui, ó. Eu não tenho muita paciência. Então eu gosto de ruxar nela. Com cuidado pra não cair na água, tá? Isso. Assim mesmo, ladinho. Assim mesmo. Aqui relaxa que a parada não vai cair. Então você dá um flipzinho aqui. Pega o diamante. Vem pra cá. Opa. Aqui eu não sei se eu vou cair na água ou no bagulho. Então eu prefiro ir com cautela. É, tinha um morceguinho safado aqui. Aqui a gente já abaixa e vem com tudo. Oh! Não vou tentar pegar aquele diamante porque não preciso. Aqui acho que tem uma vida, né? Certo. Ah, nove vidas é o limite, jogo. Você tá me tirando, velho. Putz, grilo. Se eu soubesse, eu nem teria ficado tão feliz assim no bônus do gênio, velho. Aff, que porcaria. Odeio jogo que tem limite de vida tão baixo. Obrigado aí, Arthur, Valmir, Wimer e Itor. Valeu, minha gente. Tamo junto. É nóis. Então vai ser bom eu pegar bastante diamante aqui porque... Ó, lembrem-se disso aqui. Vocês lembram dessa parte do filme, né? Vem ligados. Opa, aqui a gente desvia com estilo. Calma. Beleza. Só subir aqui, ó. Nós chegamos na lâmpada. Rapidinho, galera. Rapidinho. Abu, não! É a parte do filme lá que o Abu caga em tudo, né? Intrusos! Não lembro se é isso mesmo. Faz tempo que eu não vejo filme. Mas, basicamente, lascou tudo, né? Será que eu esqueci algum diamante? Se eu esqueci algum, eu esqueci um diamante. Nossa, eu tô... Eu... Ó! Hoje eu tô bom, hein, cara? Hoje eu tô indo bem no bagulho. Aí lascou, né? O Abu tocou na gema. A caverna começou a desabar toda, bicho. E lascou com tudo. Literalmente. Então, né? É a fase mais delícia. É a fase que eu mais me lasco, né? Na verdade, é a próxima. Mas essa aqui eu vou tentar não me lascar tanto. Ó! Cheio de molho de tomate aqui na fase, bicho. Toma cuidado com os molhos de tomate. Não toque em nada. E se você tocar duas vezes seguidas no molho de tomate, se eu não me engano, você morre. Então... Ah, e aqui eu acho que eu consigo pegar todos os diamantes. Porque aqui é mais limitado. Ah! Esquece o que eu falei. Ai, molho de tomate! Uh! Nossa! Mitei, velho. Até tô que tacar uma maçã lá pra fritar no tomate. Queijo cheddar derretido. Parece, né, mano? Deu até fome agora. Beleza. Vou tentar pegar todos os diamantes, hein? Desafio supremo agora, mano. Ô! Cuidado com o cheddar! Nossa, eu perdi dois corações, velho. Que porcaria, velho. Pelo menos aqui tem um pão, que eu lembro. E aqui já tem o besouro logo na frente. Tá, dá pra pular daqui. O besourinho tá aqui, ó. O besourinho me lembra... Todo mundo odeia o Cris. O besourinho. Ó, aqui, ó. Toma cuidado. Peraí que eu vou focar, galera. Porque agora o bicho vai pegar, mano. Essa é a parte que o bicho pega. Ah! Tudo bem, tudo bem. Não tem problema. Pelo menos eu peguei o diamante. Vamos por cima. Meu Deus do céu. Ai, lascou, lascou! Rolê! Meu Deus. Se eu tomar mais um hit, eu morro, galera. Mais um hit, eu morro. Não! Oxi! Não morri? Ué? Tá, não vou discutir, não vou discutir, não vou discutir. Só vou embora porque eu peguei tudo. GG, velho. Meu Deus, cara. What the fuck, velho? Mitamos, mitamos. Isso aí a gente tem que admitir. A gente mitou aqui. Vamos ver em qual vai parar. Agora sim que é a fase da delícia, né? Pelo amor de Deus. Não pega duas vidas de novo. Pelo amor de Deus, mano. É. O gênio! Nossa! GG, moleque. GG, GG! Conseguimos o gênio, velho. Agora eu tô feliz da vida. Olha isso. Olha que delícia, cara. Melhor coisa, bicho. Café Maria, velho. Tá, agora a próxima fase o bicho pega. Essa fase o bicho pega, mano. Essa fase você não pode tocar em nada, senão você morre. Não importa que você tenha coração máximo. Tocou em qualquer coisa, morre. Tá ligado? Aqui eu tenho que tomar muito cuidado. É. Dica da fase. Costume na frente, mas decora primeiro o layout da fase. Não pode tocar em nada, nem nas paredinhas. Obrigado, Moisés e Pedro. Valeu pelas cocas, mano. E cuidado com as pedras que caem, hein. Especialmente tem uma pedra que cai, velho, que é muito... Ah. Pera aí que eu tô... Calma. Já estamos perto do final. Aqui, ó. Fica colado na frente. Confia no pai, velho. Confia no pai porque vai vir umas pedras, ó. Essas pedras aqui. Aí vem. Desce um espacinho. Despacito. Parte 2. De primeira, moleque. GG. De primeira, com todas as gemas. Uma coisa gostosa, velho. Nossa, hoje a gente tá indo bem, velho. Todas as gemas. Maravilha. Obrigado aí, Arthur, pelas coquinhas. Nossa. Estou indo relativamente bem hoje. Eu tô impressionado. Eu não deveria ter falado isso que eu vou começar a morrer. Enfim, melhor parte do filme. A parte que o Aladim conhece o gênio, né? Aí conta que o Jafar trancou eles na caverna. Pegou a lâmpada. Só que, na verdade, o abu e roubou a lâmpada dele. Então, eles estão com a lâmpada. E se fregou a lâmpada, o gênio saiu. Vai tirar eles da caverna e vai ser mil maravilhas. Mas aí vai ter uma parte que não tem no filme. Então, vocês prestem atenção. Vai ter uma parte que não tem no filme. Mas depois da fase do gênio, né? Bom. Agora somos o novo mestre do gênio. Mas primeiro ele convida o Aladim na lâmpada. Então aí, essa parada se passa dentro da lâmpada, mano. Melhor fase do jogo. Melhor fase. Melhor música do filme, do jogo. Valeu aí, ó. Pela coca. Tamo junto. Não precisa nem pegar aquele pão, porque já estou bem de vida. Tem que tomar cuidado com umas gemas trolls aqui, bicho. Aqui é só a gente ir de boinha. Essa fase... Não pensa que só porque é a fase do gênio não vai ser difícil, não. Tem umas partezinhas bem... Bem maldita disso aqui, velho. Acho que eu perdi uma gema. Eu não vou tentar pegar essa gema. Eu já estou perdendo tudo. Essa parte é uma delas. Obrigado aí, Moisés. Essa parte é uma parte maldita que eu não gosto. Porque aqui, ó. Você tem que agarrar nesses anelzinhos da forma certa. Se não, bicho. Se não. Se não, acontece isso. É o gênio. Ficou inconformado com a minha nobice, velho. Essa parte aqui... Só que se você morrer, acho que uma ou duas vezes, ele começa a facilitar as plataformas. Então, ele vê que você é noob e começa a mudar as paradas. Nossa, eu passei da fase mais difícil do jogo e morro pra, tipo... Se bem que essa parte também não, né... Vamos combinar que é meio maldita. Bom, o bom é que agora eu posso pegar isso aqui. Então, isso é maravilhoso. Vai, gênio. Vai que eu estou com pressa, bicho. É, não é agora que ele facilitou, mas... Daqui a pouco ele facilita. Ah! Você tem que pegar com o bagulho na direção certa, hein. Não pega olhando pra esquerda não, senão você vai se lascar, bicho. Aê, passamos. Nem precisa pegar o último anel aqui. Cuidado que não tem checkpoint, hein. Só vai embora. Só vai, vai na fé. Peguei uma gema secretinha ali. Pronto. Só uma mortezinha. Tá, tá valendo. Ah, essa fase eu gosto. Essa fase dos balão aqui eu gosto, velho. Essa fase aqui, ó. Dá pra você estourar os balão ou você pendurar neles. Eu prefiro estourar porque é mais divertido. Essa música é sensacional, bicho. Não tem como. Opa, agarrei nesse. Por isso que eu falo, velho, essa manta aqui que ele usa como... Pra planar, tá ligado? É essencial, bicho. Senão você tá lascado nesse jogo. Peguei o besourinho. Opa! Não me sacaneia não, velho. Hoje não. Tadinho, bicho. Eu tomo um chute, velho. Obrigado aí pelo follow, meu querido. Eu não sei o seu nome aí porque tá com... Tá com o nome aleatório aqui do... Da Nima, mas muito obrigado. Opa, só vamos, mano. É verdade, tem uma fase que não tem no filme. É, Lucas? É logo depois da próxima fase. Tem uma fase que não tem no filme, que é a da Pirâmide. Que, obviamente, quando eles vão fazer um jogo, às vezes eles têm que aumentar, né? Pra ficar mais contido. Pra ficar mais... Pra ter mais conteúdo. Tá ligado? Ah, até que a gente tá indo bem aqui. Tô bem satisfeito com a run até agora. Até agora, né? O que que é isso aqui? Peguei uma estrela. A estrela eu lembro que também não é ruim, não. Ah, tá. Continuei. Se bem que continuei, acho que a gente nem vai chegar... A usar. Então, beleza.